Fique bem atento para ver sair o sol Para se dar conta que o dia vai ser bom Tem que inventar truques para enganar a dor Quando estamos tristes Temos que encontrar o coração Tudo, tudo, tudo é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gargalhadas E já, já, já Não te dói mais nada? Não se compra um sorriso, nem se vende o amor Não há como pagar, é muito caro o coração Aqui só te ensinam, tudo tem que se pagar Mas o meu sorriso Ninguém vai poder Comprar Tudo, tudo, tudo é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gargalhadas E já, já Não te dói mais nada? Tudo, tudo, tudo é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gargalhadas E com um sorriso é fácil de viver Para o meu fotógrafo também Mas esse posto na era robô dele, né? Gente, sejam todos muito bem-vindos Está no ar mais um Rodrigo Show E no programa de hoje Vamos falar de Tiquititas Não é por acaso que Andres Louveira Está aqui hoje tocando pra mim essa música Falar dessa novela que fez E continua fazendo o maior sucesso Vou falar da versão 97 Que, diga-se de passagem, é que eu entendo melhor, né? Que é a da minha época Vamos falar também a versão 2013 Que eu assisti agora Maratonei todinha no Netflix Eu quero comentar com vocês Algumas curiosidades que eu fiquei sabendo Como os bastidores, os personagens Vou contar pra vocês os personagens Que eu mais gostei Os que eu não gostei também Vamos falar de trilha sonora E muito mais Estão curiosos? Eu também Então roda a nossa vinheta Porque o Rodrigo Show está no ar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri parei. Depois, um dia que eu fiquei de férias, um tempão na casa da minha mãe, começou a reprisar tiquititas, eu comecei a assistir, quando eu saí, quando acabou minhas férias, parei de assistir, ou seja, e dessa vez eu parei para assistir mesmo, porque desde que eu tenho Netflix, e eu vi que ela fica sempre em primeiro, segundo, terceiro lugar no Netflix, eu digo, bom, é um conteúdo bom, né, só pode ser um conteúdo muito bom para fazer tanto sucesso no Netflix. E eu comecei a assistir, assim, despretensiosamente. Ah, vou assistir, se eu não gostar, se eu me desligar de novo, eu paro de novo. E fui até o final, me emocionei muito com a novela, aprendi muita coisa com a novela, que eu até quero falar muita coisa sobre isso com vocês ainda hoje, gente. Tiquititas, 2013. Eu ainda quero voltar aqui, fazer o, né, reagir aos atores, como eu fiz de carrossel, quero fazer de tiquititas, mas não vai ser hoje, porque hoje já tem assunto pra caramba aqui. Gente, vou começar falando da produção e da tecnologia que foi chiquititas 2013. Afinal, nós já estávamos na era digital, né, 2013, já tinha rede social, internet e tantos outros recursos que na chiquititas 97 não tinha, né. Então, eles usaram, assim, muito efeito de chroma key, tanto para os clipes, quanto até mesmo a qualidade de imagem, tudo em HD. Naquela época não era, embora a Tiquititas 97 foi gravada em uma das grandes, uma das maiores emissoras, que é a Telefé, né, a emissora argentina, a maior emissora argentina. Então, perfeita também. Pra época era muito bom, ou seja, mas essa Tiquititas 2013, inteira gravada no Brasil, trouxe uma tecnologia, assim, realmente fora do comum, em termos de produção, em termos de efeitos e, enfim, sonoplastia, maravilhosa, maravilhosa mesmo. A Tiquititas 2013, ela não foi um remaker, né, da Tiquititas 97, ela foi uma adaptação, ou seja, Iris Abravanel pegou a história de 97, ou seja, porque Tiquititas é uma franquia, digamos assim. A Tiquititas, ela existe já na Argentina há muito tempo e ela é vendida, o formato, a história, a novela, ela é vendida para todo o Brasil. Então, já teve no México, já teve em Portugal, já teve em Israel, já teve em vários outros países. E no Brasil, ela fez muito sucesso em 97, né, com as Tiquititas da minha época. Então, só que essa 2013, e por isso que me prendeu na história, porque tem muita história na Tiquititas 2013 que não tinha na de 97, embora muitas das histórias batiam, assim, era muito, por exemplo, a história da Millie, né, daquela coisa do colar da Millie, que na outra não era um colar, era um broche, e que era a única referência que ela tinha dos pais, e a mãe da Millie era a Gabi, filha do dono do orfanato, aquela coisa. Isso tudo se manteve na história, acho que a história parte daí. A cena do bolo, em toda Tiquititas tem que ter a cena do bolo, em que elas vão comer o bolo de madrugada, o bolo que é para a festa do dia seguinte, então elas comem o bolo e derrubam o bolo no chão, tentam fazer outro bolo, mas não dá certo, enfim. Algumas histórias foram mantidas, outras foram adaptadas, assim, né, então eu comecei a assistir e digo, gente, mas eu não lembro disso, ou será que eu tô ficando velho, que minha memória já tá falhando? E aí, quando eu fui ler sobre Tiquititas 2013, eu descobri que não foi um remaker, e sim uma adaptação. A novela Tiquititas, de 1997, foi inteira gravada nos estúdios da Telefé, na Argentina. Já a Tiquititas 2013 foi gravada no estúdio da Anguera, do SBT em São Paulo, né, agora então, ou seja, em 2013, o SBT já tinha toda a infraestrutura de cidade cenográfica, de, enfim, para a novela Tiquititas. Na época de 97, também já tinha. Só para vocês terem uma ideia, a cidade cenográfica de Tiquititas tinha 10 mil metros quadrados de área construída dentro do complexo da Anguera. Ou seja, é quase que uma cidade mesmo, e o orfanato, o raio de luz, todo feito maravilhosamente, assim, numa perfeição cinematográfica, que a gente assistia, eu mesmo assisto, eu digo, gente, isso é uma casa de verdade, não era, né? Então, realmente, foi uma produção, assim, cuidadosamente analisada, estudada e produzida. Não foi feito qualquer coisa. Quando a gente fala de Tiquititas, de repente, você que está me assistindo, ah, até torce o nariz, ah, novelinha de criança, e não, gente, você se apaixona pela produção, principalmente você que está me assistindo, que, de repente, gosta de televisão como eu, se apaixona pela produção, pela imagem, pela cenografia, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso. Essa versão de 2013, ela começou a ser produzida e elaborada seis meses antes, ou seja, foram seis meses de muito trabalho, assim, de muita pesquisa, Iris Abravanel ali, né, fazendo a sua adaptação, a escolha dos atores, enfim, tudo isso começou a ser feito seis meses antes. A escolha dos atores, né, para o elenco de Tiquititas, o teste de elenco foi feito entre janeiro e fevereiro de 2013. Alguns deles até já tinham feito figuração na novela Carrossel e entre outras produções no SBT. Inclusive, a personagem Janu é a menina fantasma da pegadinha lá do Silvio Santos, né, então, várias crianças ali já eram meio que da casa, outras foram realmente selecionadas através de testes. Diferente das Tiquititas 97, as crianças de 2013 tinham que cantar, é, eu fui enganado esse tempo todo. Jurava que eram as crianças que cantavam naquela época, nas músicas e tal, porque na época era muito difícil, assim, não era tão difícil, mas de repente eles não eram tão exigentes como foram agora, de contratar um ator que cante, dance e interprete perfeitamente bem. Nessa versão 2013, as crianças tinham que cantar, dançar e interpretar muito bem, ou seja, foram escolhidas a dedo mesmo. Por conta disso, né, os atores de Tiquititas 2013, eles tinham que ter aulas de canto e dança durante três horas por dia. Não era mole, era puxada a vida deles. Como eu falei, a trilha sonora de Tiquititas 97, que é essa daqui que eu tenho... Gente, eu tenho o número 2 também, viu? Eu tenho o CD número 2, mas só Jesus Cristo é que sabe onde está o meu CD 2 de Tiquititas, porque eu era fã de Tiquititas, até a Mili sair de Tiquititas. Quando a Mili saiu, eu não assisti mais. Não é que eu era fã da Fernanda Souza, mas quando a Mili sai de Tiquititas, lá em 97, a novela perde completamente a graça e entrou muita gente, entrou muita criança. Tanto que eu só considero Tiquititas essas, né? A Ana, a Tati, a Cris, a Vivi, a Amília, a Pata, a Bia e a Dani, né? As outras eu... Tipo, Maria, eu sei, elas eram do orfanato, vestiam o uniforme, mas Tiquititas mesmo são essas aqui. Bom, nessa época aqui, nesse CD, não eram as meninas que cantavam, apenas a Flávia Monteiro, que fez o papel da Carol. A atriz Flávia Monteiro, ela exigiu em contrato que ela colocasse a voz em todas as músicas, né? Que competiam a ela, ou seja, tudo que fosse cantado pela Carol, a voz teria que ser da Flávia Monteiro. Já das outras crianças, não. Eram outros intérpretes, outras crianças que cantavam e as bonitinhas aqui, só nos programas de televisão, dublar como se fossem elas, né? Mas, na verdade, não era. Uma coisa que me chama muito a atenção é o trabalho de pesquisa da Iris Abravanel, porque ela foi cuidadosamente adaptado para os dias atuais, ou seja, 2013, oito, nove anos atrás, nem faz tanto tempo, né? Então, ela tomou cuidados, assim, ou seja, para trazer a novela para a nossa geração, para essa geração, ou seja, para os dias de hoje. Tanto que as crianças, vou dar um exemplo, as crianças no orfanato, cada um tinha o seu celular, coisa que lá em 97, imagina, criança nem sonhava em ter celular naquela época. Naquela época, as meninas do orfanato escreviam no diário, aquela coisa, e então essa versão, 2013, ela foi totalmente adaptada. Gente, é uma novela realmente, assim, que dá gosto de assistir pelos cuidados, nesses detalhes, assim. A Chiquititas 2013 teve uma grande responsabilidade, aliás, grandes responsabilidades. Primeira, manter o sucesso e a audiência de Carrossel, porque foi um sucesso. Todo mundo sabe que o Maratonei Carrossel também amei, amei, e digo até que Chiquititas não supera o Carrossel de tão bom que foi, que eu amei Carrossel. Então, uma das grandes responsabilidades de Chiquititas 2013 foi manter o sucesso e a audiência de Carrossel, conquistar o público de Carrossel e conquistar o público de Chiquititas 97, no caso eu. Confesso a vocês que quando eu vi a chamada no SBT, a primeira chamada de Chiquititas, lá em 2013, foi a Mili, no Orfanato Raio de Luz, escrevendo no diário aquela coisa toda, contando a história. E eu digo, imagina, isso não vai chegar, eu fui preconceituoso, isso não vai chegar aos pés da Chiquititas da minha época. Eu não vou assistir isso aí, imagina, porque Chiquititas boa era na minha época. E não é que eu assisti tudo? Eu dei a mão à palmatória. Olha, desde a sua exibição, Chiquititas já reprisou três vezes no SBT e ela fica sempre em primeiro, segundo e terceiro lugar no Netflix, entre uma das produções mais assistidas na plataforma. Gente, não é mole, eu não sei qual é a magia que tem essa novela, mas realmente é um grande sucesso e está, inclusive nesse momento, está reprisando no SBT Chiquititas. Então, se você não tem Netflix, não tem problema. Assista no YouTube, tem todos os capítulos no YouTube. E se você não quer assistir no YouTube, assista no SBT. Gente, é uma maravilha. Eu recomendo. Esse CD aqui vendeu um milhão de cópias, 500 mil delas na primeira hora do lançamento no Brasil. As Chiquititas foram até no programa do Google receber disco de platina, coisa que hoje em dia quase não acontece mais, né? Mas naquela época, assim, a vendagem de discos era como um Oscar para quem faz um filme. Ganhar disco de platina, de diamante, de... Enfim, as Chiquititas ganharam. Maravilhosas, né? A versão de 2013 teve músicas que não teve na versão de 97. Muitas foram compostas para esse CD, outras foram regravadas de outros cantores, como a do Claudinho Buchecha, a música Talco, do Gilberto Gil. Enfim, várias delas que na época não tinha, né? E uma coisa que é, assim, muito curioso é que na versão de 2013, algumas músicas, alguns clipes foram alterados, né? O intérprete. Por exemplo, Coração com o Buraquinho, na de 97, quem cantava era a Carol, Flávia Monteiro, e a Maria, Carla Dias. Na versão de 2013? Não, na versão de 2013 foi a... Quem cantou foi a Dani, que é uma outra menina do orfanato, que perde a mãe, ou seja, a Letícia, que nessa novela é interpretada pela Amanda, inclusive, que era do Trem da Alegria, né? Amanda, que... Brilhante cantora, que cantou junto com a Dani essa música Coração com o Buraquinho. Eu, particularmente, prefiro Coração com o Buraquinho da minha época. Eu achava muito mais fofo, o clipe muito mais bonito, enfim, aquela coisa toda. É só uma opinião particular. Isso não quer dizer que a de 2013 não esteja boa também. Está maravilhosa. Mas como a gente já estava acostumado com a Carol e a Maria cantando, meio que não deu pra digerir muito rápido essa ideia de ser outras pessoas cantando essa música, que é tão a cara da Carol e da Maria, né? A versão de 2013 teve três CDs lançados e quatro DVDs. Não se sabe bem ao certo o número de vendagem, porque a vendagem, hoje em dia, é diferente, né? Compra-se muita música pela internet, baixa, enfim. Mas foi grande sucesso também nas plataformas Spotify, Deezer, enfim. Tudo isso tem Ticketitas 2013. Então, hoje em dia, como tudo mudou, tudo se modernizou, não é mais esse material físico aqui. Teve? Teve também. Mas não vendeu a mesma quantidade que vendeu nessa época aqui, porque era o recurso que a gente tinha. Nessa época aqui, a gente não tinha pendrive, não tinha como baixar da internet, não tinha nada. Ou a gente comprava o CD ou só ouvia na novela quando passavam os clipes. Mas uma coisa que é maravilhoso e a gente tem que agradecer é que tanto a trilha sonora de Ticketitas 97, todos os CDs das cinco temporadas, quanto a de 2013, ambas trilhas foram produzidas por Arnaldo Saccomani, né? Um grande produtor aí, saudoso Arnaldo Saccomani, que deixa muita saudade pelo trabalho impecável, né? Ele cuidava, assim, de toda a trilha sonora das novelas do SBT, Carrossel também, Carinha de Anjo, enfim. Eu sou apaixonado por todas as músicas. Então, eu meio que, assim, reverencio aqui o Arnaldo Saccomani por esse belíssimo trabalho de toda uma infância, da minha infância e da infância dessas crianças que... 2013, né? E como eu já falei pra vocês que a Ticketitas 2013 não foi um remake, ele sim uma adaptação. Eu acho que por isso que eles se sentiram tão à vontade pra modificar também a trilha sonora, né? Você sabe que a música Amiga, da época, não foi liberada pra Ticketitas agora, 2013, por uma questão de direitos autorais. Então, essa Ticketitas teve a sua própria versão de uma música de Amigas, né? Por exemplo, na minha época era aquela música Não há memória onde não apareçam Nem lembranças em que elas não estejam Tanto nos dias tristes e felizes Essa música era linda, só que essa música não foi liberada. Essa música não foi liberada pra 2013. Aí elas fizeram, né? Amigas pra sempre Elas fazem parte do que eu sou Linda, cantada pela Dani Pink, cantada também pela atriz que fez a Marianne Enfim, e cantada por todas as Ticketitas. Ela teve, eu acho que, umas três versões dessa música Amigas Pra versão Ticketitas 2013. E é uma música belíssima, assim. Entre a da minha época e essa, difícil escolher, porque ambas são realmente maravilhosas. Olha, a versão de Ticketitas 97 teve mais de cinco uniformes das Ticketitas e dos Ticketitos, né? Os Tic-Tatus, como diz o Raul Gil. Gente, eu tenho o meu preferido da época, esse, de 97, de todos os uniformes. Esse foi o que eu mais gostei, assim, que mais me marcou. Que pra mim é a cara de Ticketitas. E depois esse, assim, que eu achei, assim... O auge das Ticketitas foi esse uniforme, assim. Aí era o auge da minha paixão por Ticketitas. Quer dizer, eu gostei de 97 até final de 98, começo de 99, eu fui gostando das Ticketitas. Aí, quando eles mudaram de orfanato, foram pra aquele orfanato no meio do mato, que era um celeiro, aí eu já não gostei. Eu gostava quando era lá, naquela casa rosa, linda e tal, adorava. Já a versão de Ticketitas 2013 teve apenas um uniforme. E eu não gostei. Não achei bonito aquele vestido jeans das meninas muito duro. Assim, muito, sei lá, não tinha mesmo encantamento dos uniformes da época. Mas, tá valendo. Eram legais também. Os dos meninos eram mais bonitos que os das meninas. Gente, uma coisa muito curiosa, né? Que eu falei que a novela 97 foi toda gravada na Argentina. Poderia já ter sido gravada no Brasil. O SBT tinha já a infraestrutura da Ianguera, em 97, e já tinha o SBT na Ianguera. Já tinha a cidade cenográfica e tudo. Só que é uma história tão estranha. Por exemplo, o Silvio Santos comprou o direito de gravar Ticketitas. Só que ele vendeu a produção pra Telefé. Por isso que a novela estava sendo toda produzida lá. Porque a Telefé estava produzindo. A produção era da Telefé. E meio que o Silvio comprou de novo pra exibir aqui. Ah, coisa de Silvio Santos. Gente, não queiram entender porque nem eu entendi direito essa história. Agora, pasmem. A novela Ticketitas 2013 teve mais de 300 produtos licenciados. Antes da novela estrear, já tinha até uma loja virtual pra você comprar as coisas de Ticketitas. Entre elas, olha aqui, ó. Escova de dente. Molho de tomate. Até molho de tomate tinha das Ticketitas. CD, DVDs, revistas, bonecas. Enfim, uma infinidade de produtos que não acabava mais. Agora, chegou o momento de falar se tira ou não tira o chapéu para as Ticketitas. Não, tô brincando. Eu fiz aqui uma lista dos personagens que eu mais gostei da versão 2013. E os que eu não gostei, tá? Estou falando do personagem. Pelo amor de Deus, não tem nada contra os atores. Muito pelo contrário. Eu odiei tanto o personagem porque o ator é bom, né? O ator fez o personagem de uma maneira que a gente acreditou a tal ponto de odiá-lo. Então, eu vou falar aqui pra vocês, ó. Primeiro, os que eu mais gostei. Gente, em primeiríssimo lugar, a Tia Sofia, que foi a primeira diretora do orfanato, né? O orfanato começa com a Tia Sofia sendo a diretora. E é, assim, a melhor pessoa deste mundo. É tão gostoso você ver as cenas da Tia Sofia, ela falando. Gente, eu gostaria que essa pessoa existisse realmente na vida real. E ela foi vivida pela Lisa Vieira, belíssima atriz. Nossa, perfeita e uma interpretação impecável. Eu queria ter uma Tia Sofia na minha vida. Eu me apaixonei pela Tia Sofia. Eu amo a Tia Sofia. E aí, a Tia Sofia morre na novela. Eu estou contando tudo porque, enfim, se vocês quiserem assistir, vocês já vão saber. A Tia Sofia morre pra mim é um dos capítulos mais tristes. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto como se, sabe? A Tia Sofia já fazia parte da nossa vida. A Ernestina. É, a Ernestina da minha época, ela era muito mais cruel. Essa é mais bobona, assim. Então, ela é engraçada. Ela é mais... Ela é mais... Um personagem mais humorístico. Vivida pela Carla Fioroni. Gente, e ela fez também a Matilde, né? Porque eram as gêmeas. Na época também tinha a Ernestina e a Matilde. A Matilde dessa versão também era muito mais cruel. Só que, mesmo assim, não era como a Ernestina e nem a Matilde da época. A Carla conseguiu fazer uma Ernestina e uma Matilde, tipo, de uma maneira que a gente amava e odiava ao mesmo tempo, assim, sabe? Ao mesmo tempo que ela era muito, muito ríspida com as crianças. A gente sentia que, em alguns momentos, ela gostava de abraçar as crianças e ficava emocionada e tal. Então, pra mim, eu destaco a personagem Ernestina porque realmente adorei. Adorei mais, até eu diria, pela interpretação da Carla. Nem tanto pela Ernestina. A Cris. Ai, gente, o que é a Cris? A Cris vivida aqui pela Cíntia Cruz. Ai, gente, que figurinha. Ela é tão empolgada. Ela ri com os olhos. Ela faz uma carinha, assim, pra rir. Ela presta atenção nas coisas. Pra mim, um dos personagens, assim, que mais se destaca. É engraçado que, de repente, vocês até esperariam que eu falasse aqui da Millie, do Mosca. Não me chamou muito a atenção, assim, a Millie dessa versão. Eu gostava mais da Fernandinha Souza como Millie, assim. Ela entregou muito mais como Millie do que essa atriz de agora, a Giovanna. Gostei também, mas não superou a Millie da minha época. Outra que eu gostei, outro personagem, foi o Binho, vivido pelo Gui Vieira. Gente, além de ser um menino lindo de morrer, que, enfim, teve uma interpretação maravilhosa, assim. Ele começa a novela sendo uma coisa engraçada, um menino muito engraçado, e termina dando uma baita lição, assim, sabe? De, gente, a última cena do Binho ali com a Carol. É, tipo, ah, eu não fui adotado. E o Tiago tem razão. Eu tenho inveja dele porque ele tem um pai e eu não tenho. Eu morri de chorar com aquela cena, gente. Pensa no menino que é um... Eu não sei por que ele não tá mais nas novelas. Eu sinto muito a falta dele, porque ele... Esse menino tem que ser logo contratado por alguma novela, porque ele tem uma coisa muito boa de se assistir. Ele sabe interpretar como ninguém. Assim como eu vi ator... Claro, não vou citar o nome. Mas eu vi ator nessa tiquetitas e eu digo... Essa pessoa não precisava estar ali, gente. Não sabe interpretar, não é bom ator. E por que tá ali? Por que esse? Por que não escolheram o outro pra fazer esse personagem? Tipo, não gostei, sabe? Mas, enfim. Esse, o menino, o Gui. O Gui Vieira, deve ser Guilherme Vieira. Ele interpretou o Binho de uma maneira... Depois você assiste e me conta. Você vai... Tenho certeza que você vai gostar. É muito legal. E a Pata, que é a Julia Oliver. Na minha época, a Pata, ela era mais encrenqueira, assim. Ela era mais... Mais perigosa, digamos assim. Já a Pata dessa versão... Paz e amor, de boa, na dela. Ela não é, assim... Claro, no começo ela põe... Ela toca o terror no orfanato. Ela suja tudo de todo mundo. Porque aprontam com ela também. Mas ela é muito de boa. Sem contar que é uma das crianças mais lindas, assim... Em termos de beleza. Realmente, que eu vi nessa novela. Aquela coisa maravilhosa. A vontade de levar pra casa a Julia. De tão linda. Linda, linda, linda. A Julia Oliver, que fez a Pata. Gostei dessa Pata. Ai, gente. A Shirley. Que paixão. A Shirley. Shirley Santana de Santana. É porque o sobrenome é Santana. E ela mora no bairro de Santana, em São Paulo. Isso na novela. E é uma das figuras, assim... Mais engraçadas. Mais espirituosas. E uma das... Ela... Ao longo da novela, ela ganha... O personagem ganha um peso na novela. Que o capítulo que não tem a Shirley... A gente sente falta. Eu amei a Shirley, que foi interpretada pela Olivia Araújo. Gente, que paixão. Que coisa gostosa esse personagem. Eu amei, amei, amei. Um dos meus preferidos também. Então, esses foram os que eu gostei. Ok? Agora eu vou contar pra vocês... Os que eu não gostei nessa novela. E por quê? Eu tô falando aqui de personagem, não de ator. Tá bom? A Dani, vivida pela Carol Chamberlain. Chamberlain. Será que é isso? Chamberlain? Chamberlain. É, Chamberlain. Ah, se não for, joga no Google. Gente, a Dani da minha época... Era chatinha. A dessa versão é insuportável. Gente, é sério. Tinha capítulos que eu dizia... Ai, não. Ai, menina chata, gente. Mimada. O tempo todo reclamando. O tempo todo empatando o namoro de todo mundo. Ela empata o namoro do Tobias. Ela empata o namoro do Beto. Ela empata o namoro da Carol. Ela empata o namoro da mãe dela. Que é a Letícia, que aí acaba morrendo na novela. Gente, insuportável a Dani. Ela trabalhou tão bem, essa menina, a Carol, que ela conseguiu imprimir uma Dani, assim, muito mais insuportável que a Dani da minha época. A Marian. Na minha época, tinha já a Marian. E a Marian, dessa versão 2013, foi interpretada pela Júlia Gomes. Gente, a Marian, da minha época, era ruim. Era uma menina ruim. Era uma menina, assim, manipuladora, meio maquiavélica. Mas a dessa versão era diabólica. Era uma coisa, realmente... Eu tinha medo. Eu tinha cenas, assim. Porque essa menina, ela é tão boa atriz, a Júlia Gomes, que ela fazia umas caras de dar medo, assim. Sabe? Era uma coisa de filme de terror. A órfã mesmo. Podia eu fazer um filme de terror à órfã brasileira e botar essa menina, a Júlia Gomes, pra fazer. Porque Jesus dava medo, assim. As maldades que ela fazia, as atrocidades que ela cometeu nessa novela. Eu achei até pesado demais pra uma novela infantil. Eu não lembro direito se naquela época, a Marian, da minha época, eu sei que ela era muito implicante, assim. Fazia muitas maldades. Mas eu não sei se era nesse nível de maldade da Marian, dessa versão, que eu odiei, assim. Tipo, gente, que menina mais macabra, assim. Era uma coisa, realmente, assustadora. A maneira, quando ela mudava de expressão, por exemplo. Ela era muito falsa. Então, ela tava abraçando alguém. De repente, quando ela ia pras costas da pessoa, ela fazia uma expressão, ela mudava de expressão. Isso tem que ser muito bom ator. Uma expressão, assim, como se ela estivesse incorporando um espírito muito ruim. É sério, assistam que vocês vão me dar razão. Doutor Fernando, gente. Eu adorava o Doutor Fernando da minha época, que era vivido pelo Nelson Freitas. Que, inclusive, eu conheço. Já tirei foto com ele. Agora, esse Fernando, de agora, vivido pelo Paulo Leal, que é um gato. Pensa num homem bonito, mas chato na novela, gente. Que homem insuportável. Que homem mais sonso, gente. Que preguiça desse Doutor Fernando, viu? Ah, eu tinha vontade, assim, eu, assim, sei lá. Se eu assistisse na época, eu ligava pro SBT e pedia pra tirar ele da novela. Porque, pensa numa pessoa sonsa, que atrapalhou a vida de todo mundo, principalmente da Carol, que ele dizia que amava. Ele fez tanta maldade, assim, não maldade, ele fez tanta coisa errada por amor, pela Carol. E eu não entendi direito. Como é que você vai fazer uma coisa ruim por amor? Então, não é amor, né? O amor é deixar a pessoa livre. Então, assim, não gostei do Doutor Fernando. Me incomodou muito. As cenas do Doutor Fernando me incomodavam muito. O fato de ele manipular exames, fazer coisas amando da Carmen. Enfim, e por falar nela, ela tá aqui também. A Carmen, vivida pela Giovanna Gold. Ótima atriz, linda. Super classuda. Acho que a Carmen tinha que ser dela, porque ela fez uma perua insuportável também. Só que essa Carmen de agora, muito mais maldosa que a Carmen da época, da minha época de Tiquitita, gente. Gente, que... Por isso que eu falo pra vocês, a novela Tiquititas 2013 não é uma simples novela infantil. Se você assistir, você vai ver, assim, muita coisa que é um conteúdo realmente... pro público que gosta de novela, independente da idade. E essa Carmen, vivida pela Giovanna Gold, nossa, gente, insuportável. As maldades infinitamente maiores que as da Carmen da minha época. Enfim, ela tá aqui na minha lista das atrizes que eu não gostei. Bom, e olha só que curioso. Na minha época, eu adorava a Vivi, né? Que era feita pela Renata... Ai, Renata... Renata alguma coisa. Joga no Google. Porque eu adorava ela. E a dessa versão, vivida pela Lívia Inhundes... Inhundes... Eu não sei se esse sobrenome é difícil, gente. O meu é fácil, é Pereira... Agora, esses, assim, muito trabalhados, eu não sei pronunciar. Eu não gostei dessa Vivi. Achei muito estereotipada. Eu achei muito exagerada. Uma menina muito egoísta. Muito... Cheia de não-me-toques. Maltratou a irmã em alguns momentos. Não pensou nas amigas e ninguém pra pensar numa carreira. Desprezou muito o pai. Aquela coisa toda. Então, fez... De repente, fez a mesma coisa que a Vivi da minha época fez. Mas fez de uma forma exagerada. Que tornou ela uma menina boçal, nojenta. Sabe? Aquela coisa. Então, eu não gostei do personagem. Mas, acho linda a atriz que fez a Vivi. Que é a Lívia. Que, inclusive, eu acho que tá agora na novela das sete da Rede Globo. Salve-se quem puder. Tá bom? Então, essa é a minha lista dos gosto e não gosto. Prometo que eu vou voltar aqui fazendo antes e depois reagindo aos atores de Tiquititas. Todos, tá bom? Não citei aqui nem o Felipe Cavalcante. Nem o menino que fez o Mosca. Que eu absolutamente adoro ele. Acho ele lindo. Sigo no Instagram e tudo. Tá bom? Gente, olha. A novela Tiquititas ficou no ar de 15 de julho de 2013 a 14 de agosto de 2015. Tendo duas temporadas. A gente nem percebeu. Porque não teve intervalo. Né? Não foi um intervalo muito grande. Então, nem se percebe. Você percebe que é uma segunda temporada porque Tiquititas passa a ter uma vinheta alternativa. Ou seja, uma segunda vinheta. Dessa vez com a mesma música. Mexe, né? Mexe, mexe ali. Remexe. Só que com o restante do elenco de atores da novela Mirim, né? Ou seja, a turma do Janjão. Os outros moradores do orfanato. Enfim. A galerinha toda. A boneca da Maria. Enfim. Todo mundo. Aparece na nova vinheta da segunda temporada de Tiquititas 2013. Ok? Tiquititas 2013 teve mais de 500 capítulos. E ficou mais ou menos dois anos no ar. Arrasei, né? Na pesquisa, gente. Fala sério. E hoje eu não vou deixar a mensagem minha pra você. Mas eu quero deixar a mensagem que eu aprendi com as Tiquititas. Todo mundo é diferente de todo mundo, né? As pessoas são muito diferentes. As pessoas brigam. As pessoas têm uma maneira diferente de viver. Às vezes, no começo, não são compreendidas como muitas das crianças aqui. Mas a mensagem que essa novela passa de amizade, gente, é invejável. Porque, assim, eu posso até brigar com você. Mas se alguém lá da rua brigar contigo, meu irmão, vai se ver comigo. É mais ou menos isso que a novela Tiquititas passa. Assim, por exemplo, a Bia e a Pata se odiavam no começo e brigavam horrores. E terminam a novela super amigas e se defendendo muito. Então, no fim, o que mais prevalece na novela Tiquititas é a amizade. Então, se você tem um amigo, ou se você é amigo de alguém, cultive e preserve essa amizade. Porque a amizade é uma coisa que está cada vez mais rara nesse mundão de meu Deus, né? Gente, eu amei o programa de hoje. Vocês gostaram? Eu amei. Eu quero voltar. Semana que vem tem o Henrique Verona aqui. Ele que vai apresentar o programa falando da Rede da Fama, né? Fazendo a minha Rede da Fama. Mas eu quero voltar um dia a fazer aqui o antes e o depois. Reagindo aos atores de Tiquititas. Vocês querem? Deixa nos comentários pra mim se vocês querem que eu fale dos atores de Tiquititas ontem e hoje. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Agradecer mais uma vez meu amigo Andres Louveira pela música na abertura. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem com mais um Rodrigo Show. Tchau! 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 Tchau!